A Comissão, após quase dois anos de trabalho, que vem coletando uma quantidade muito grande de subsídios, de elementos, documentos, depoimentos, e sistematizando informações já disponíveis, deu início, em novembro passado, ao processo de elaboração do relatório final da Comissão. E, tendo em vista a prorrogação dos prazos da Comissão para dezembro deste ano, vai se prolongar esse processo, então, até o mês de dezembro. Eu tenho trabalhado com a perspectiva de divulgar o relatório da Comissão, dia 10 de dezembro deste ano. 10 de dezembro é o dia em que se celebra a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o dia dos Direitos Humanos. Nesse sentido, nos últimos meses, inclusive, trabalhamos intensamente na virada do ano, de dezembro, nós estamos fazendo esse trabalho de sistematização das informações, já com vistas à organização do relatório. E isto tem nos permitido aferir o estágio, inclusive, e a consistência da atividade de pesquisa, até para identificar atividades complementares que devem ser realizadas e teremos tempo para isso. E a Comissão, então, optou, em alguns casos, por começar a dar divulgação dos resultados, até então, alcançados, também nos últimos anos, como relatórios preliminares de pesquisa. Não são, ainda, parte do relatório final, mas já são documentos oficiais da Comissão que expressam resultados de pesquisa na Comissão. Isto por duas razões, por dois objetivos. Um deles é o dia já ir dando contas, prestando contas à sociedade que a Comissão vem obtendo. A Comissão foi constituída por lei, nós temos o mandato do Congresso Nacional e da Presidência que sancionou a lei, e, de certa maneira, nós entendemos que não há necessidade de se aguardar, de exemplo, para que a gente já possa ir dando ciência à sociedade daquilo que vem sendo apodado. Mas há um outro aspecto importante, e nesses casos, que envolvem relatórios preliminares, têm essa característica, que é o fato de que a divulgação é relevante. Para acelerar o processo de complementação das informações, ou seja, com a divulgação das informações que nós já dispomos, nós temos o objetivo, a intenção de gerar na sociedade, nas instituições do Estado, uma dinâmica que permita à comissão e à sociedade obter as informações que ainda não são disponíveis. Há cerca de duas semanas, nós tomamos uma iniciativa de já sistematizar e dar ciência de um grande volume de dados que demonstram, de maneira inequívoca, comprovada a ocorrência de graves violações a direitos humanos, tortura e situações análogas, condutas análogas, em instalações afetadas administrativamente as Forças Armadas, casos que, inclusive, já geraram dano ao erário público, na medida em que o Estado brasileiro foi obrigado a indenizar as vítimas, portanto, houve o chamado desvio de finalidade nesses bens públicos, com dano ao erário, tema que, constitucionalmente, é imprescritível, o dano ao erário e o ressarcimento... O que, então, nos levou a solicitar ao Ministério da Defesa a instauração de comissões de sindicância para cada um dos sete locais que nós documentamos naquele primeiro relatório preliminar de pesquisa, que está disponível no site da CNV, portanto, tanto o ofício de requerimento que foi feito ao Ministro da Defesa e a comissão esteve presente em audiência com o Ministro da Defesa com essa finalidade, como o relatório preliminar de pesquisa que embasou o pedido, estão acessíveis, são públicos, e nós estamos aguardando, então, a manifestação do Ministério da Defesa em relação ao nosso pedido. O tema que nos traz hoje guarda analogia, ou seja, trata-se da apuração do chamado caso Rubens Paiva, a detenção do deputado Rubens Paiva, que era deputado federal pelo Estado de São Paulo, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, foi eleito em 1962, em 1964, logo quando da edição do primeiro ato institucional, em 9 de abril, foi cassado, e em 1971 foi detido e, após ter sido submetido a um tratamento extremamente cruel, teve o seu corpo desaparecido, ou seja, não foi mais localizado. Este é um caso emblemático, este é um caso que tem merecido muita atenção por parte da sociedade e, sem prejuízo do grande arco de temas que vêm sendo investigados pela comissão, este é um tema que a comissão se deteve particularmente. E, nesse sentido, o objetivo desta apresentação de hoje é dar ciência às senhoras e aos senhores, e através das senhoras e dos senhores da imprensa, à sociedade, do estado da arte, ou seja, de a quantas anda a investigação sobre este caso, e isto vai ser feito de forma de um relato minucioso, acompanhado da documentação que já foi entregue às senhoras e aos senhores, e também apresentar iniciativas que a comissão imagina possam ser tomadas para complementar as informações que ainda são necessárias para a elucidação deste caso. E, nesse sentido, nós estamos observando aquele padrão inicial de usar este expediente para intensificar, catalisar o processo de investigação com vistas ao atendimento daquilo que é a finalidade legal da comissão, que é o esclarecimento da verdade. Nós não temos nenhuma competência para exercer atribuições jurisdicionais, nós somos proibidos pela lei, nós não denunciamos, nós não julgamos, nós não aferimos juridicamente responsabilidade, nós temos a obrigação de apresentar um quadro fático consistente. E é isso que nós procuraremos, então, fazer neste encontro. Quem tem conduzido a investigação sobre este tema especificamente é a conselheira Rosa Cardoso, que, como todos os senhores sabem, tem atuado de uma maneira extremamente dedicada à nossa comissão. E, nesse sentido, então, passo a palavra a ela para que possa fazer essa apresentação. Depois o André vai complementar com alguns dados, eventualmente eu ficaria à disposição para amarrar ao final quais são as diretrizes da comissão em relação a esse assunto. E ficaremos à inteira disposição depois para todos os esclarecimentos que forem solicitados. Então, por favor, Rosa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que trata-se de uma coletiva, de mídia, de imprensa, e por isso eu vou fazer uma exposição breve e depois passar a palavra a vocês, que farão as perguntas que entenderem necessárias para o esclarecimento dos fatos. Queria também começar dizendo que eu sucedo nessa pesquisa, nessa investigação que foi feita pela comissão e muito particularmente pela secretaria executiva, pela assessoria especial com a senhora Lívia Ixac, e que eu sucedo nessa coordenação o comissário Cláudio Fonteles e já nos deixou resultados muito significativos quando saiu da comissão. De modo que nós retomamos alguns depoimentos para que não houvesse dúvida, para ver se algumas versões se mantinham, mas nós já tínhamos, quando ele saiu, informações muito relevantes sobre a autoria da morte e também sobre situações subsequentes. Eu peço a quem estiver aí vendo... Já temos aqui no quadro uma linha do tempo desse fato, dessa tragédia pessoal do Rubens Paiva, mas que também foi uma tragédia familiar, uma tragédia social, na medida que a sociedade, como no caso do Amarildo, por muito tempo e ainda hoje perguntam onde é que está o Rubens Paiva. Vocês sabem que, desde que o Rubens Paiva morreu, essa pergunta não cala, essa pergunta muitas... A mídia mesmo trabalhou muito com isso, o Jornal do Brasil, a época... Enfim, é um caso de muita repercussão na nossa sociedade. Então, eu vou falar sobre os fatos que se desenvolveram de uma maneira mais detida, mais minuciosa, entre o dia 20 de janeiro de 1971 e 22 de janeiro de 1971, que são os dias, que é o período no qual o Rubens Paiva é preso, é torturado, é morto, é vítima de um desaparecimento forçado e ocorre uma ocultação de cadáver. Então, eu também estou entregando a vocês nessa pasta um conjunto de... Uma informação sequenciada em pontos que expressam esse informe, esse relato, esse relatório que eu estou fazendo aqui sobre o que sucedeu nessa linha de tempo, o que sucedeu entre o dia 20 e o dia 22. Vocês têm aí também esse documento, de modo que não precisam anotar. Pois bem, no dia 20 de janeiro de 1971, o Rubens Paiva foi preso na sua casa. Todas essas informações que nós estamos dando estão comprovadas, fundamentadas em documentos ou em depoimentos. Nada disso é suposto. No dia 20 de janeiro de 1971, ele é preso em sua residência no Leblon por seis agentes do CISA, da Aeronáutica, e é levado para o quartel da Terceira Zona Aérea, um quartel ao lado do aeroporto Santos Dumont. Então, sua prisão sucede, sua prisão está articulada com a prisão de duas senhoras que vinham do Chile, que foram presas naquela madrugada, muito especificamente a partir de meia-noite, quando o avião da Varig, em que elas estavam, chegou ao Galeão e elas foram presas. O nome delas era Cecília Viveiros de Castro e Marilena Corona. Elas foram presas, elas traziam mensagens, elas traziam cartas de exilados para Rubens Paiva, que seria mediador, inclusive, na entrega, e elas foram detidas. Elas foram detidas, foram levadas para o Galeão e depois para esse quartel da Terceira Zona Aérea, que era um quartel, inclusive, comandado, chefiado pelo brigadeiro Bournier. Então, uma delas, por imposição, por pressão dos agentes públicos que as prenderam, telefona para a casa de Rubens Paiva e confirma se Rubens Paiva está em casa na manhã do dia 20 de janeiro. Se vê que o Rubens Paiva está em casa e lá aparecem, então, seis agentes do CISA que fazem a prisão do Rubens Paiva, que o levam para o quartel da Terceira Zona Aérea. E deixa também com a família vigiando e prendendo e mantendo em situação de prisão os familiares de Rubens Paiva em casa. Por dois ou três dias eles ficam ali, no dia seguinte, inclusive, a sua esposa e uma filha de 15 anos são também presas, são também levadas para o DOI-CODE. Então, Rubens Paiva, nesse dia 20, ainda nesse dia 20, ele é levado para esse quartel da Aeronáutica, ao lado do Santos Dumont, e lá, já nesse lugar, ele é muito espancado, ele é torturado. Pouco tempo depois, algumas horas depois, ele sai dali, sai num carro, levado por agentes do CISA para o DOI, destacamento de operações internas, que ficam na Rua Barão de Mesquita. E, nesse carro, ele já encontra a Cecília, que, inclusive, comprova, em depoimento que presta posteriormente, que ele já estava, que já havia marcas de tortura no seu corpo. Ele chega ao DOI, é recebido por dois agentes conhecidos nas esferas, como pessoas ligadas a essa área de segurança e de repressão, que são agentes do CISA, inclusive, do Centro de Informações do Exército, que é o Perdigão e o Rubens Paim Sampaio. Ele é recebido por esses dois agentes e, logo a seguir, ele começa a ser interrogado pela pessoa, em mãos de quem, afinal, ele vai morrer. Começa a ser interrogado e torturado e, barbaramente, também espancado. E, disso, essa Cecília Viveiros de Castro dá notícia ainda, porque ela estava presente, ela estava presa ali com ele e viu que ele tinha sido tão espancado naquele momento que, inclusive, ela disse que esse homem vai morrer. Ele vai morrer, ele não vai suportar essa tortura. E essa tortura foi infringida por um agente chamado Antônio Fernando Rougues. Isso acontece no dia 20 de janeiro de 1971. Era um dia feriado, era o dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, como é o dia 20 de janeiro, todo ano. Então, esses fatos são bem lembrados, inclusive, porque tem a marca desse dia, que é um dia especial. Foi no dia 20 de janeiro que ele foi preso, que ele entrou no DOI, que há registro, inclusive, de documentos que foram encontrados, mais tarde, na casa do general Júlio Molinas, não é general, não, é coronel Júlio Molinas, no Rio Grande do Sul, e que foram guardados, obtidos pela Comissão Nacional da Verdade, e que foram estudados também por nossa comissão, e demonstra aí, nós temos a prova, temos a comprovação de que, realmente, o Rubens Paiva entrou nesse momento e que ele entregou seus documentos. Documentos do Rubens Paiva foram arrolados nesse momento. Dois cadernos de anotação do Rubens Paiva foram entregues, inclusive, ao comandante da unidade, e eu me referirei a isso daqui a pouco, de modo que ele deu entrada, efetivamente, no DOI, onde foi recebido pelos dois agentes do SI, onde foi torturado, ainda, extensamente, na tarde do dia 20. À noite, ele já passava muito mal e ele foi atendido por um médico que também prestou depoimento, que também deixou um depoimento, que é uma prova muito importante sobre as condições da morte, da tortura e morte do Rubens Paiva. Esse médico que deixou esse depoimento, esse militar que deixou esse depoimento, era o Amilcar Lobo, conhecido também porque era um médico que assistia os agentes na tortura, dizendo quanto tempo se podia mais torturar e se os presos suportariam ou não mais suplícios e mais tormentos. E o Amilcar Lobo deixa um depoimento, deixa um depoimento, dizendo que o Rubens Paiva, naquele momento, já foi encontrado com uma hemorragia abdominal grave, com a ruptura hepática, com a ruptura do fígado, e que se ele não fosse hospitalizado, ele advertiu que ele deveria ser hospitalizado imediatamente para não morrer. E ele não foi hospitalizado. Isso aconteceu na passagem da noite do dia 20 para o dia 21. Então, na madrugada do dia 21, o Rubens Paiva já passava muito mal. A informação que se tem é que no dia seguinte, dia 21, na madrugada ele já passava muito mal, no dia 21, ele ainda é torturado, ele ainda é tirado do leito, onde estava, naquela cela em que foi visto, examinado pelo médico, e ainda foi visto por um agente que nós chamamos agente Y, porque tinha um X antes dele, mas esse agente X faleceu de modo que nós pudemos falar de sua identidade, indicar, nominar a pessoa que ele era, que ele é, mas vamos falar agora do agente Y, porque tinha um agente X na frente dele, um militar, que é um agente e que também é uma testemunha. E esse agente Y, na tarde do dia 21, abre uma sala, quando já está prestes a deixar a unidade, o DOI, que ficava sediado na Barão de Mesquita, no Batalhão de Polícia do Exército, da PE, ele abre uma porta e vê ainda Rubens Paiva sendo empurrado, pressionado contra a parede, sendo violentado contra a parede. E ele vê que Rubens Paiva não vai resistir, que estava na iminência de morrer. Então, ele vai e busca seu chefe, que era, então, o capitão Ronald Leão, que depois se tornou coronel, Ronald Leão, e informa ele, olha, temos aqui um prisioneiro, num quartel, de qualquer forma, é o nosso, nós sediamos o DOI, e que está prestes a morrer. Isso vai acontecer. Então, vai com ele a sala onde está o comandante da unidade, que é o, então, o Major Bélia, o Major Antônio Bélia, José Antônio Bélia, Nogueira Bélia, vai à sala do Major, então, que era o comandante do DOI, e era comandante do DOI desde novembro de 1970, e foi até maio de 1971, portanto, em janeiro ele era o comandante do DOI, encontra lá o Major Bélia, hoje, General Bélia, e diz o que está sucedendo. Vimos aí uma pessoa que está já agonizando em condições de morrer, e o General Bélia não toma nenhuma providência. O Rubens Paiva vem a falecer daquelas torturas, em função daquelas torturas que sofreram. Vem a falecer, o corpo dele é retirado dessa unidade, não temos depoimentos nesse sentido, mas o que nós temos é uma farsa, uma encenação que é montada para justificar o seu desaparecimento. E ele desapareceu dali porque ali não ficou, ali não foi encontrado. Então, ele é um desaparecido naquela situação, sob a responsabilidade de quem comandava aquela unidade e quem ali estava no dia 21. É lógico que a responsabilidade direta daquele fato era do comandante que estava ali, e não do General Ciseno Sarmento, por exemplo, a direta. Claro que sobre essa morte, posteriormente, se deve haver conversado, mas a decisão de tirá-lo, a ocultação do cadáver, em primeiro lugar, há de ser investigada, há de ser perguntada a quem ali estava e que era o comandante daquela unidade, da unidade especificamente do DOICOD. Então, é exatamente planejada e executada uma simulação, uma encenação de que Rubens Paiva havia sido capturado por desconhecidos, possivelmente, eles mantêm essa versão depois, terroristas. Se arma uma farsa em que o capitão Raimundo Ronaldo, com os irmãos Ossendorf, que já se jurandir, vão os três num carro para o alto da Boa Vista, e lá eles vão incendiar esse carro e dar notícia a uma delegacia de que tinham sido interceptados por subversivos, por terroristas, que haviam resgatado, que haviam tomado ali o Rubens Paiva. E essa é a explicação que o Exército dá na sindicância, que o Exército dá depois em duas investigações que foram feitas, uma na Polícia Federal e uma sucessiva no IPM. E essa versão é mantida até que essa história passa a ser discutida nesse tempo de verdade que nós estamos vivendo, que é um tempo, certamente, muito mais largo do que o tempo da Comissão Nacional da Verdade, que excede muito os limites da Comissão Nacional da Verdade. Mas nós vivemos um tempo de verdade, nós vivemos um tempo em que a Globo faz autocrítica, nós vivemos um tempo em que o Itaú retira do calendário, nós vivemos um tempo em que as pessoas começam, em que esse gelo começa a se quebrar e nós precisamos que esse gelo se quebre muito mais, porque nós precisamos saber o que aconteceu. Mas nós temos aqui uma história, e ainda tem mais três questões que eu quero tocar, uma história que tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, nós estamos apresentando e decidimos apresentar essa história nesse momento, porque nós temos clareza, segurança, certeza que o Rubens Paiva foi preso pelo DOI-COD nesse dia que ali esteve, que nós temos documentos que comprovam isso, temos testemunhos que comprovam isso, sob a responsabilidade das Forças Armadas, que foi torturado, ele foi torturado por uma pessoa que o agente Ipsom reconheceu, que era chamado de Tenente Uggis, mas que reconheceu, e nós vamos mostrar a fotografia dele agora, como Antônio Fernando Uggis, um senhor louro, de olhos azuis, que o espancou desde o primeiro momento e que seguiu torturando Rubens Paiva até a morte. Essa pessoa certamente teve uma responsabilidade direta sobre a morte de Rubens Paiva. E a partir daí, o Rubens Paiva desapareceu, foi tirado daquela unidade, foi vítima, ele e sua família, de uma ocultação de cadáver, sob a responsabilidade do comandante que ali se encontrava, que é o general Bellian. Nós podemos perguntar, então, por que, como é que se sabe que foi o general Bellian, porque o general Bellian foi chamado, ele prestou declarações, sim, ele prestou declarações à Comissão Nacional da Verdade. Ele negou os fatos à Comissão Nacional da Verdade. Ele disse que estava em férias naquele momento, somente que a comissão obteve as folhas de alterações que traçam a trajetória profissional de um militar, e pôde constatar que, no dia 20, ele, que estava efetivamente em férias, fez um deslocamento sigiloso, cobrou de áreas desse dia. Então, no dia 20, ele se deslocou sigilosamente, e nós temos a comprovação disso nas folhas de alteração funcionais do major Bellian. E, no dia seguinte, ele foi visto pelo agente Y e pelo capitão Ronald, que, inclusive, deixa um depoimento a despeito de ter falecido, que deixa o depoimento dizendo que foi com o agente Y até a sala do general Bellian, então, major Bellian, e que deu notícias de que ali estava uma pessoa que estava falecendo em função dos métodos de tortura, de depoimento não convencional que lhe estava sendo aplicado. Então, é essa história, sobre ela nós podemos entrar em maiores detalhes, que eu submeto, então, à discussão aí de vocês, às questões que vocês quiserem nos fazer. Ah, eu, antes de, inclusive, antes de abrir as perguntas para vocês, eu gostaria que o nosso secretário executivo mostrasse duas coisas, a cadeia de comando existente à época e também o conjunto de mortes ocorridas durante esse comando, durante essa gestão do general Bellian à frente do DOI-CODE nesse período da vida brasileira, ou seja, entre novembro de 1970 e maio de 1971. Obrigado, Rosa. Nós temos aqui um quadro bastante completo da cadeia de comando dentro da hierarquia do Exército, envolvida na prisão, prisão arbitrária, tortura, morte, desaparecimento, ocultação de cadáver de Rubens Paiva. O presidente ditador do período era o general Emílio Médici, logo abaixo dele o ministro do Exército, general Orlando Geisel. Comandava o primeiro exército à época, atual comando militar do Leste, o general Ciseno Sarmento, subordinado ao general Ciseno Sarmento, estavam o general Carlos Alberto Cabral Ribeiro e o general Silvio Frota, comandante da primeira região militar do Rio de Janeiro. A este comando do primeiro exército estavam subordinados o então major, José Antônio Nogueira Belliam, que é a época do desaparecimento de Rubens Paiva. De novembro de 1970 até 20 de maio de 1971, foi o chefe do DOI do primeiro exército, situado na Rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa unidade, o DOI, funcionava dentro do primeiro batalhão de polícia do Exército, comandado pelo coronel Ney Fernandes Antunes, já falecido. Dentro dessa unidade da polícia do Exército, dividindo o mesmo espaço, servia uma das nossas testemunhas, o capitão Ronald Leão. É importante ter presente também que o DOI, além de estar subordinado ao comando do primeiro exército, ao comando regional do exército, na área de informações estava subordinado ao centro de informações do exército, a área de inteligência do exército, que, a essa época, funcionava na sede do Ministério do Exército, no Rio de Janeiro. Comandava o centro de informações do exército, o CIE, à época, o general Milton Tavares de Souza. O responsável, o chefe do setor de operações do CIE, era o general José Luiz Coelho Neto. E, abaixo do general José Luiz Coelho Neto, estava o major Rubens Paim Sampaio, subchefe de operações do CIE, que, segundo o depoimento do então capitão Ronald Leão, que servia na mesma unidade militar de Belliam, foi quem recebeu o Rubens Paiva no DOI, juntamente com o então capitão Fred Perdigão. Nós vamos, como o Rubens Paiva foi preso por agentes do Serviço de Informações da Aeronáutica, o CISA, nós vamos mostrar brevemente também aqui a cadeia de comando na aeronáutica. Nós temos aqui o mesmo presidente, claro, o ministro da Aeronáutica, Marechal do Ar, Márcio de Souza Mello, o chefe do CISA, à época, era o brigadeiro Carlos Afonso de la Mora, e comandava a terceira zona aérea, brigadeiro João Paulo Burnier, personagem conhecido da ditadura militar, aposentado compulsoriamente pelo próprio regime, após o desaparecimento de Stuart Angel, era o comandante da terceira zona aérea, a unidade situada ao lado do aeroporto de Santos Dumont, onde o Rubens Paiva sofreu as primeiras torturas. Também, eu gostaria de exibir agora, rapidamente, as fotos das pessoas que foram mortas e desaparecidas por agentes do DOI, ou que passaram pelo DOI, sob o comando do então general Bellian, porque no seu depoimento à CNV, ele disse que não houve mortes no DOI, no período em que ele o chefiou. Nós fizemos um levantamento, com base em depoimentos e documentos, e, além de Rubens Paiva, outros nove mortos ou desaparecidos. Celso Gilberto de Oliveira, desaparecido em 10 de dezembro de 70. Há depoimentos de presos, sobreviventes, que sofreram uma cariação dentro do DOI em dezembro de 70, junto com Celso Gilberto de Oliveira. Aderval Alvix Coqueiro, morto no Cosme Velho, numa operação que envolveu agentes do DOI. Antônio Joaquim Souza Machado, militante da VAR Palmares, desaparecido em 15 de fevereiro de 71, juntamente com Carlos Alberto Soares de Freitas. Também depoimentos, testemunhas de que passaram pelo DOI antes de desaparecer, muito provavelmente, na Casa da Morte de Petrópolis. Nós temos o testemunho de Inês Etienne sobre esses casos, e também do médico Amilcar Lobo. Dois militantes também da VPR, mortos em março de 71, Gerson Teodoro de Oliveira e Maurício Guilherme da Silveira. Nesses casos, o próprio atestado de óbito registra como local do óbito o endereço da Rua Barão de Mesquita, onde funcionava o DOI. Marilena Vilas Boas Pinto, também em entrevistas com militares realizadas por Hélio Gaspari, é registrada a sua passagem do DOI antes de ser levada para a morte em Petrópolis, na Casa da Morte. Junto com ela, Mário de Souza Prata. Esses são os nove mortos desaparecidos que, juntamente com Rubens Paiva, padeceram torturas e mortes no DOI da Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Aqui, esse é o atual general José Antônio Belliam, atualmente conta com 80 anos, já bastante conhecido. Já foi exibida a foto do Antônio Rougues? Sim, já. Muito bem. Então, antes de passar as perguntas e para que possamos, então, sintetizar e apresentar a vocês quais os desdobramentos destas informações, o que a Comissão Nacional pretende fazer, é importante nós, então, identificarmos com clareza o que a Comissão Nacional da Verdade já sabe e o que ela ainda não sabe. O que ela já sabe? Ela já sabe como se deu a detenção de Rubens Paiva. Ela já sabe como se deu a condução de Rubens Paiva, primeiro a uma instalação da aeronáutica, depois, ao DOI, na Rua Barão de Mesquita, no dia 20 de janeiro de 1971. A Comissão já sabe, quando eu digo a Comissão já sabe, é porque ela tem provas de como é que... de que Rubens Paiva foi barbaramente torturado nas duas instalações, portanto, ele já chega ao DOI bastante machucado e, no DOI, é torturado e já se sabe que ele morreu no DOI, já que a farsa de que ele teria fugido foi desmontada e foi desautorizada por um oficial das próprias Forças Armadas, em depoimento que prestou a Comissão da Verdade aqui do Rio de Janeiro, nossa comissão parceira e que tem feito um excelente trabalho e tem ajudado muito a Comissão Nacional da Verdade. O que é que a Comissão Nacional da Verdade não sabe? Onde está o corpo de Rubens Paiva? O que houve com o corpo de Rubens Paiva? Já que ele morreu na Rua Barão de Mesquita, está na Tijuca, vítima de tortura e graves violações aos direitos humanos. Mas a Comissão Nacional da Verdade sabe, quem sabe, onde está o corpo de Rubens Paiva. Peço, então, André, ponha na tela a imagem do hoje general José Antônio Nogueira Abelha, a época-major. Ele que é vivo, tem 80 anos de idade, é residente em Brasília e no Rio de Janeiro. À época, ele era o chefe do destacamento de operações de informações do primeiro exército, o DOI, do Rio de Janeiro, e exerceu essa chefia de novembro de 1970 a maio de 1971. Portanto, estava à frente da unidade em 20 e 21 e 22 de janeiro, quando se deram os fatos relacionados à prisão e à morte de Rubens Paiva. Em depoimento que prestou à Comissão Nacional da Verdade ao conselheiro Cláudio Fonteres em 13 de junho de 2013, o general José Antônio Nogueira Abelha informou que se encontrava de férias nesse período. Mas a Comissão apurou, como bem ressaltou a conselheira Rosa Cardoso, que, embora de férias, ele desenvolveu atividades nesse período. Peço, então, André, que coloque, para que a gente reproduza novamente aos presentes, a folha que menciona o recebimento pelo general Bellian de diárias, e há uma, pelo menos, que é do dia 20 de janeiro, justamente o período em que ele se encontrava de férias. Então, as senhoras e os senhores podem verificar ali à direita, naquele trecho destacado, que se menciona, em 25 de fevereiro, que foi público a autorização do deslocamento, em caráter sigiloso, nos dias 17, 20 de janeiro, que é o dia, então, da detenção de Rubens Paivin, em que ele é levado, primeiro, a uma unidade da aeronáutica, mas, no dia 20, ele chega ao destacamento de operações de informações, o DOI do primeiro exército, e aí vêm outras datas, 23, 26, 29 de janeiro, período em que, em tese, ele estaria de férias, mas, e na sequência, vêm algumas datas de fevereiro, e o que é importante vem em seguida. Na consequência, foi mandado providenciar o saque de diárias de alimentação, que é justamente o pagamento, o que se dá, alguém que se desloca, e ele estava de férias, teve que se deslocar, então, para o Rio de Janeiro, para, então, ser, e por conta desse deslocamento, ele recebeu o pagamento de diárias. Então, a primeira evidência é esta. Mas pode-se indagar, como é que se sabe que essas diárias foram pagas por deslocamento para o Rio de Janeiro? Porque aqui não diz. Então, há outras duas evidências muito fortes. A primeira é um documento de 21 de janeiro de 71, em que estão listados os pertences de Rubens Paiva que foram recolhidos pelo DOE. E ali aparece, então, esse documento, as senhoras e os senhores têm reproduzido também na apresentação que foi entregue a vocês. Então, aparece Ministério do Exército, Primeiro Exército, DOE, turma de recebimento, nome Rubens Beiro Paiva, local encaminhado pelo QG3, data 20, aqui aparece zero, falta um, de 71. A identificação da equipe cis da aeronáutica, que foi justamente quem o deteve. E vem a lista de pertences. No item 2, aparece um rol de pertences pessoais. O último, que está datilografado, faz referência, então, a 14 livros de diversos autores. E, abaixo, escrito à mão, isto está reproduzido no relatório para vocês, na página 6 do relatório, a transcrição, porque aqui está de difícil leitura. Aparece o seguinte texto à mão. Observação, óbvios, dois pontos. Dois cadernos de anotações encontra-se com o Major Bellian. Major Bellian, até grafado, o Maj Bellian, com caixa alta. Entre parênteses, devolvidos os cadernos. E vejam a data do documento, Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1971. Portanto, o Major Bellian, hoje o General Bellian, acompanhou esta operação. Inclusive, pelo responsável, pelo recebimento dos pertences de Rubens Paiva, constou que o Major Bellian pegou para examinar dois cadernos que se encontravam de posse de Rubens Paiva e que foram apreendidos quando da operação na residência dele. E nesta data de 21. Finalmente, o terceiro elemento comprobatório, como já foi mencionado pela conselheira Rosa e pelo André, é o depoimento muito claro de dois militares que relatam que no dia 21 foram conversar com o Major Bellian sobre a detenção de Rubens Paiva. Então, o texto que está reproduzido mostra justamente... Você tem o anterior? Não, não tenho. Espera aí. Você tem o mesmo? Só uma parte. O texto é meio genérico aqui, advertimos de possíveis consequências, mas nós tomamos declarações em que ele traduz essas possíveis consequências como realmente a possibilidade de não sobreviver. É, mas o texto que é importante não dá para exibir, mas está na pasta de vocês. É o logo seguinte a este que está exibido, é o que está na pasta que começa a declaração do coronel Ronald Leão à Comissão Nacional da Verdade. Este depoimento é o depoimento oficial. O coronel já é falecido e está reproduzido. Ele era capitão à época, servia no primeiro batalhão de polícia do Exército do Rio. E ele diz o seguinte no depoimento. A chegada de Rubens Paiva, uma noite que não sei precisar a data, ocorreu sendo trazido pelo CIEX ao primeiro batalhão de polícia do Exército, entrando pelo portão dos fundos, onde, pelo que me consta, permaneceu no quartel onde deve ter sido ouvido pelo pessoal do DOI-COD e CIEX. Ao tomar conhecimento do fato da chegada de um preso à noite, procurei me certificar de que se tratava, mas foi impedido pelo pessoal do CIEX, Major Sampaio e o Capitão Perdigão. Isso no dia 20. Sob a alegação de que era um preso importante sob responsabilidade do CIEX do OICOD. Alertei ao comando e fui para casa. No dia seguinte, estão virando, à tarde, já no dia 21, fui procurado em minha sala por um indivíduo que nós identificamos aqui como o agente Y. Isso é muito importante, porque nós, a não ser que a pessoa nos autorize, ou no caso do coronel Ronaldo de Leão tenha sido autorizada, nós temos, não só por um imperativo legal, mas até ético, que preservar a identidade, o anonimato. Porque, quando a pessoa reivindica o anonimato, é porque ela imagina, inclusive, que possa vir a sofrer algum risco se o nome vier a ser revelado. Por isso é que nós zelamos de maneira muito consistente por isso. Fomos eu e o agente Y ao coronel Bellian relatar o ocorrido. Portanto, não só o coronel Bellian se encontrava presente, como houve um diálogo sobre o caso Rubens Paiva. Então, esses três elementos, as diárias, a vinculação do coronel Bellian, do major Bellian, hoje general, a apreensão de documentos e de pertença de Rubens Paiva. E o diálogo que foi atestado por duas testemunhas, porque, além do depoimento do coronel Ronald Leão, nós temos o depoimento também do agente Y. Então, duas, dois participantes do processo diferentes que emprestaram depoimento em momentos diferentes, ou seja, não foi um depoimento tomado coletivamente, se manifestaram nesse sentido. Portanto, a conclusão que nós temos é a seguinte, o general, hoje o general José Antônio Nogueira Bellian, que é vivo, teve total ciência dos eventos relacionados à morte de Rubens Paiva, pela sua condição de chefe do DOI, mas não só por isso, pela sua presença, e é natural que como chefe, com a sua presença no local, ele passasse a ter o comando daquela situação, ele, por conta desses fatos, tem conhecimento do destino dado ao corpo, portanto, trata-se de um caso de ocultação de cadáver, há várias possibilidades, por exemplo, como se deu no caso de outros corpos e outras pessoas que fossem levados à casa da morte, não se sabe, mas ele tem, ele é vivo e ele tem todas as condições de esclarecer o último fato que ainda não se conhece do caso Rubens Paiva, que é onde está o corpo, o que houve, que destino foi dado ao corpo de Rubens Paiva. O que a Comissão Nacional da Verdade pode fazer? Já houve um depoimento dele ao conselheiro Cláudio Fonteles em 30 de junho de 2013, ele nega todos os fatos e alegou ao conselheiro que provavelmente deve ter havido um erro na referência àquelas diárias, porque ele se encontrava de férias e não esteve no local. E, mais recentemente, tendo em vista a configuração de todo esse quadro, nós, então, abrimos a possibilidade ao general José Antônio Nogueira Berian, que fizesse novamente um depoimento à comissão. E, por orientação, então, minha e da conselheira Rosa Cardoso, nosso secretário executivo, André Saboia, manteve contato com o advogado do general Berian, e eu vou pedir, então, ao André que rapidamente relate o que foi o diálogo com o advogado. Em contato com o advogado do general Bellian, feito há duas semanas, foi feito um convite para que o general pudesse prestar um novo depoimento na Comissão da Verdade, em Brasília, cidade de sua residência, e que foi solicitado ao advogado, seu advogado, que levasse esse convite ao conhecimento do general. No momento da conversa com o advogado, ele argumentou que não haveria interesse do general em prestar novo depoimento, porque, recentemente, ele tinha participado de uma reunião com procuradores do Ministério Público Federal, que o tinham informado que ele seria brevemente denunciado numa ação criminal. A Comissão da Verdade insistiu, disse que era uma oportunidade para o general apresentar sua versão dos fatos, mas, depois, não houve novo contato que manifesta a falta de interesse. E assim está o caso. Portanto, através do seu advogado, o general já deixou claro que não pretende falar à Comissão Nacional da Verdade, nós não podemos obrigar ninguém a falar, nós podemos até coagir alguém, porque a lei nos autoriza a estar presente perante nós, mas não a falar. Nesse sentido, temos refletido, eu e a conselheira Rosa Cardoso, sobre qual a melhor conduta, porque a missão da Comissão e a sua finalidade é a verdade, são os fatos. Nós não vamos processar ninguém, nós não vamos julgar ninguém, mas nós temos que perseguir e há esse fato que está faltando para fechar a história. Então, a reflexão que nós temos feito, entre as diversas alternativas, a que nós vamos submeter ao conjunto da Comissão, na próxima reunião da Comissão, é da mesma maneira que fizemos com relação às Forças Armadas para instauração de comissão de sindicância no âmbito das Forças Armadas para apurar o desvio de finalidade de instalações que foram usadas para torturas de outras graves violações aos direitos humanos, nos valer da prerrogativa da lei que autoriza a solicitação de providências ou de medidas de outros órgãos públicos. E nós estamos cogitando, e é a proposta que nós vamos levar aos membros da Comissão, de formular uma solicitação à Câmara dos Deputados através da sua presidência para que a Câmara dos Deputados, tendo em vista que Rubens Paiva foi deputado, foi cassado, embora à época não fosse deputado, é importante observar que a Câmara dos Deputados fez, inclusive, um evento de restauração dos mandatos dos deputados cassados. A Câmara dos Deputados, portanto, tem uma vinculação direta com essa situação. E a Câmara dos Deputados tem um instrumento muito poderoso que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque, pela Constituição, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem as prerrogativas de investigação da autoridade judiciária, isso é expresso na Constituição. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode convocar e realizar todas as dirigências que são próprias de uma autoridade judicial. E, tendo em vista a representatividade da Câmara dos Deputados, esta condução de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que teria como objeto muito específico a apuração do caso Rubens Paiva com vistas à localização, à apuração dos fatos concernentes à sua morte e, principalmente, à destinação dos seus restos mortais, que este seria o objeto da CPI, portanto, poderia ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito de curtíssima duração de consenso, porque não envolve matéria político-partidária ou de clivagem político-partidária e, sem dúvida nenhuma, a decisão da Câmara dos Deputados, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, de convocar o general José Antônio Nogueira Béria, poderia estimulá-lo, sensibilizá-lo a que relatasse a verdade, se não por um imperativo jurídico, por um imperativo moral. Ele sabe o que aconteceu com Rubens Paiva, ele sabe o destino que foi dado aos restos mortais de Rubens Paiva, ele já tem 80 anos de idade, ele poderia fazer um gesto de pôr um ponto final nessa história e, nesse sentido, até em homenagem à família do falecido Rubens Paiva, dar a informação que falta para se fechar este ciclo. Nós vamos, então, levar essa proposta ao conjunto da comissão, acho que não vai haver dificuldade, porque a comissão está muito coesa nessas medidas de apuração, estivemos todos presentes na audiência com o ministro da Defesa, ou seja, há uma convergência da comissão na adoção dessa linha de conduta e nós estamos otimistas com a possibilidade de que o esclarecimento disto seja total. isso, evidentemente, não impacta ou não tem nenhuma relação com a denúncia que poderá ser proposta pelo Ministério Público, porque isto não é atribuição da comissão. A Comissão Nacional da Verdade não tem nenhuma competência em matéria jurisdicional e, portanto, caberá ao Ministério Público tomar as medidas que julgar adequadas. O que nós queremos é a elucidação dos fatos e nos parece que esta seja uma possibilidade. feitos todos esses esclarecimentos sobre a história, sobre o que houve, sobre quais as medidas que a comissão pretende tomar, eu, então, agradecendo a paciência de vocês com esse longo e detalhado histórico, fico à disposição juntamente com a conselheira Rosa Cardoso, com o nosso secretário-executivo André Saboia para prestar as informações adicionais que vocês julgarem necessárias. um dos sargentos já foi chamado duas vezes pela comissão, na primeira oportunidade ele foi o Jurandir Ossendorf, residente em Brasília. Na primeira oportunidade não foi localizado porque estaria de férias no Rio e na segunda oportunidade recente, há poucos dias, estava, informou, a sua esposa informou aos agentes que foram, levaram a intimação até a sua residência que ele estava internado para exames médicos no Hospital das Forças Armadas em Brasília e houve uma verificação e ele realmente estava lá internado na unidade do décimo andar do hospital. Será novamente convocado, assim como o outro sargento e também os outros implicados, inclusive o coronel Paes Sampaio.